Auro Lima, ô brabo Bebê, cadê você? Quero te ver, mas saudade do que a gente faz Tô te esperando uma mensagem Na localização, te mando por mensagem Eu tô bagunçando a sua vida Você bagunçando a minha cama Olha o tanto que a gente combina A gente faz amor, mas não se ama E quando a gente se encontrar Vai ter de tudo, vai ter meio com pegada Vai ter carinho, vai ter casa reverada Daquele jeito que você já tá ligada E quando a gente se encontrar Vai ter de tudo, vai ter meio com pegada Vai ter carinho, vai ter casa reverada Daquele jeito que você já tá ligada O chão do meu quarto sente falta da sua roupa O meu travesseiro quer te ouvir gritar O lençol da minha cama te adora Você fica linda quando se enrola E quando a gente se encontrar Vai ter de tudo, vai ter meio com pegada Vai ter carinho, vai ter casa reverada Daquele jeito que você já tá ligada E quando a gente se encontrar Vai ter de tudo, vai ter meio com pegada Vai ter carinho, vai ter casa reverada Daquele jeito que você já tá ligada Vem, 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 vem Tá ligado, não é, pai? Bota o capacete que lá vem pedrado Esse aqui nós saímos na frente É o logo, vamos lá Estúdio do grafim e do jojo Uou! Uou!